Olá, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem desinstalar um programa através do Windows 8. É muito fácil, na barra de ferramentas abaixo, na tela inicial do Windows 8, você vai ter a opção lá dessa pastinha amarela, você clica em cima dela e vai ter a opção da sua biblioteca ou vai aparecer alguma outra área de trabalho. Aqui na barra de endereços, você vai ter uma setinha para o seu lado direito, você vai clicar em cima dessa setinha. Então você vai ter a opção painel de controle. Assim que chegar na opção painel de controle, você vai ser direcionado para essa outra janela que vai ter várias funções do seu PC. Vai ter a opção programas e clique em cima da frase desinstalar um programa. Então vai aparecer todos os outros programas que você tem no seu PC. É só você escolher o programa que você deseja. No caso, eu vou escolher aqui um programa que eu não estou utilizando, que é o Update for Zip Opened. E clicar com o botão direito em cima dele. E vai ter a opção desinstalar ou alterar. É só clicar em cima do programa dela. E ele vai perguntar se eu tenho certeza que realmente desejo remover esse programa. Clique na opção sim. E pronto! O programa foi desinstalado. É isso. Muito fácil. Até mais. Tchau!